Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos começar Until Dawn, um jogo que eu queria gravar também, ó, faz muito tempo. Então, eu tenho aqui no PS4. E vamos começar aqui o efeito borboleta. A menos que a borboleta bater noisada pode levar ao furacão devastador daqui a semanas. E, mano, em Out to Dawn é clássico, né? Então, assim... Tem muita coisa que eu lembro, muita coisa. A menor das decisões pode mudar o futuro de uma forma devastadora? Suas ações irão mudar o desenrolar da história. Caralho, sua história é uma entre várias possibilidades. Escolha suas ações com cuidado. Pode deixar, caralho, porra. Eu tenho as melhores escolhas do mundo. Eu vou salvar todo mundo. Depende também, né? Depender? Será que eu deixei em português isso aí? Eu não lembro. Espero que eu tenha deixado. Ixi! Ixi, olha o homem! 15 FPS! Ai, meu Deus! Eu não acredito que você fez isso mesmo! Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para! Ela mereceu! Não é culpa dela gostar tanto do Mike. Hannah estava dando em cima dele. Só estou protegendo minha amiga Em. Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo. Mike é meu homem. Emily, eu não sou homem de ninguém. Diga o que quiser, querido. Eles são adolescentes? Eu nem lembro disso, velho. Opa, ela está aqui. A Sam tentou avisar ela, é isso? É a Hannah. Ei, Hannah. Aí, você viu aquilo? A pai disse que estaríamos sozinhos nesse fim de semana. Josh! Caralho! Calma aí, já começa sim, eu nem sabia. Tá. Ah, tá, o direito, não... Hannah, você fica tão gostosa com essa camisa. Mas aposto que fica ainda mais gostosa sem ela. Venha para o quarto de hóspede, as duas. Carinha feliz. Mike, xixi, xixi. Eu estou na frente do bagulho. Ai, meu Deus. No que a nossa irmã em Gêna se meteu agora? Ixi. Hora de intervir. É, velho. Quem? Quem são esses dois aqui? Esse aqui é o... É o Josh? Esse aqui é o Josh? Ou até quem ali? Ah, aquele ali é o... É o Christopher. Calma aí. Nossa, Josh. Mais uma vez, ganhou de todas, mãe. Ah, bacana. É... Mano, deu um erro, velho. De conexão. Pausou o jogo. Peguei o tempo que conseguiu. Espero que não pare de novo. Isso me broxou. Talvez a gente deva começar com, sei lá, uns beijos e depois a gente vê. Ah, mano, velho. Ah, aí sim. Vou meter a peripécia na menina, velho. Ai, meu Deus. Ela está tirando a blusa. Por quê? Isso. Fala alto, vagabunda. Mat. Mat. O que está fazendo aqui? Caralho, mano. Desculpa, Hannah. Isso saiu do controle, mas... Não, eu sou uma... Brincadeira estúpida. Ah, droga. Vocês... São uns idiotas, sabiam? Hannah! Ação única que presta nesse grupo. Meu Deus. Hã? Como assim? Escolher o quê, porra? Acorde o Josh e ache outro. Eu vou achar os outros, foda-se. Gente, tem alguém lá fora. Mas que merda. Hannah! Não entendi. O que está acontecendo? Onde a minha irmã está indo? Ah, tudo bem. Ela não aguenta uma piada. Foi só uma brincadeira, Hannah. O que você fez? Estávamos brincando, Beth. Nada a sério. Seus coisões! Uh... Mano, essa cutcinha. Então... Vamos atrás dela? Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Pede o botão, é só correto ou eu acho que o tempo precisa esgotar. Não, relaxa, mano. Eu jogo God of War. Eu joguei God of War a minha vida inteira. Rápido, né? Vamos achar a nossa irmãzinha. Caralho, calma. Pô, é foda falar assim, velho. Eu vou me perder. Eu vou me perder, eu não vou ver. Meu Deus. Ah, mano, a cutcinha é mó ruim. Meu Deus. Segui... Segui... Segui as pegadas. Né? A pegada da minha irmã, né? Meu Deus, os viadinhos. Paul Knows. Nossa! Puta merda! Meu Deus do céu. Droga, Hannah. Cadê você? Mano, a Hannah morreu já. Ainda não? Ó, parkour. Boa, boa. Essa Beth sabe. Ela tá ligada. Touchpad. Ai, meu Deus. Touchpad. Agora fudeu, né, Beth? Ah, eu posso... Caralho, que da hora, velho. Eu consigo mexer na luz com o analógico. Olha só, velho, olha só. Antes eu dou um jogo de 2015. Melhor do que muitos jogos hoje em dia, né? Se identificar o 3. Desculpa. L1 pra... Ah, beleza. Ah, mano. Vivendo e aprendendo, né? Eu tenho que mudar a câmera de lugar, porque ali fica o... As escritas. Opa, calma. Ih. Caralho, apertei a R1, daí aparece. Profecia do Totem. É, preto, morte. A possível morte da pessoa que contrá-lo. As tribos indígenas acreditavam que as borboletas traziam sonhos e premonições. Cada Totem prevê um possível evento futuro. A forma que... Puta que pariu, velho. A forma como você jogar determinará se essas profecias se realizarão ou não. Quanto mais Totem desbloquear, mais claros os eventos do passado se tornarão. Aí, esse aqui é o amarelo. Orientação. As tribos, cada Totem... A forma como você joga... Orientação. Uma visão de orientação pra uma escolha futura. Ah, acreditava que a borboleta trazia um sonho. Ah, beleza. Não é porra nenhuma. Perda. A possível perda de um amigo. O marrom é perda. Vermelho. A ameaça de um perigo futuro. O branco, a profecia de boa sorte. Beleza. Tá. Clássico, né? Clássico. Mano. Meu Deus. Caralho! Nossa senhora. O cara meteu... Vai desmatar a floresta inteira. Puta que pariu, velho. Que merda foi essa? Irmã, nem te digo. Não deu, menina. Tá filho... Ai, meu Deus. Você deve estar congelando. Aqui. Pega o meu casaco. Eu sou tão idiota. Ei, ei. Tô tão burra. Meu Deus. Corre, porra. Corre. Corre, caralho. Será que eu não quero apertar alguma coisa? Levanta, menina. Meu Deus. O cell phone, né? Dela. Meu Deus. Caralho, velho. Que pressão do caralho. Tá alto pra porra. Nossa. Vai mais rápido aí, tio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou sol... Não, eu soltei a rana pra sol... Putz. Eu me morri ainda, velho. Ah, mano. Caralho, velho. Caralho. Doutor AJ Hill. E aí, beleza? Beleza? Para mudarmos, preciso ter certeza de quem entende certas coisas. Ninguém pode mudar o que aconteceu no ano que passou. O passado está além do nosso controle. Você precisa aceitar isso para seguir em frente. Mas essa revelação é libertadora. Tudo o que fizer, cada decisão que tomar a partir de agora abrirá portas para o futuro. Quero que se lembre disso. Quero que se lembre disso enquanto joga seu jogo. Cada escolha afetará o seu destino e o daqueles que o cercam. Então, você se comprometeu a começar esse jogo. Esse cara é o maior famoso, né? Será que ele está vivo? Você vai fazer isso. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustadoras, até aterrorizantes. Mas estou aqui para assegurar que, apesar de tudo isso, você sempre achará um jeito de lidar com elas. Certo. Começaremos com um exercício simples. Pode pegar uma carta? Quero que olhe a figura no verso e me diga o que você sente a respeito. É essencial que responda com honestidade para aproveitar ao máximo essa experiência. Aham. Posso sim. Ok. Espantalho. Então, o que essa figura fez você sentir? Fale com sinceridade. Pô, tem uma casinha ali. Um espantalho. Ah, eu me sinto tranquila, né? Feliz. Não. Isso é bom. De que maneira ela deixou você feliz? Ah. É tranquilo. Olha lá. Foi o que eu falei, mano. É tranquilo. Caralho, sabe demais. Interessante. Bem interessante. Por quê? O que significa? Então, você ficaria feliz se passasse uma semana inteira aqui a sós? A sós, não? É outra coisa, né? E qual a razão disso? Eu ficaria com medo, né? Primeiramente. Não é um espantalho, não. Não, um espantalho, não. Não tenho certeza, eu acho. Eu acho que... Bem, isso é muito interessante. Temo que nosso tempo acabou. Quero que me dite sobre isto. Qual elemento está faltando na figura? Pessoas. Pessoas. Essa coisa que faz você ter medo? Temos que descobrir isso na próxima. Para. Não, será que isso vai... intervir na minha história? Não é intervir, mas... Será que vai dar alguma diferença? Que música é essa, menino? Tchu-tchu. Sony Computer Entertainment. Que baralho. Que baralho. Que baralho. Essa música é pica. Essa música é foda pra caralho. Só sente a música. Só sente a música, velho. E o que é isso que eu consigo ver? Com um mão deimente de mim. Barata. 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 Memento Mori. 10 horas para o amanhecer. Memento Mori não é aquele item do Dead by Daylight? Adoro Dead by Daylight. Oxi. Blackwood pênis? Blackwood pênis? Você muda o i e o e ali, você faz um pênis. Digo para vocês. Sam. Melhor amiga de Hannah. Aplicada. Atenciosa. Aventureira. Melhor amiga de Hannah. Ah. Olá. Oi. Tem alguém aí? Caminho para a estação do teleférico. Nove e duas. Porra. Quem é filha da puta que tava respirando aí pra caralho, mano? Precisa de... Precisa de bombinha de asma, filha da puta? Tá. Que câmera? Só demora setenta dias para mudar a câmera. Mano, é muito legal que a cabeça dela muda, velho. Ela... Ela... Ah. Pega essa porra. Portão está quebrado. Escale. Chris. Foi foda. Será que tá mesmo? Tá mesmo. Não é que tá mesmo. Não. Eu escalo aqui, que aqui tem coisa de escalar, né? Ah. Aqui mesmo. Não. Calma. Será que... Não. Ah, foda-se. Vai no rápido aí. Aproveitar e... Pula. Você é braba. Braba. Desculpa. Ah. Ah. Desculpa. Eu adoro imitar dubladores. Pô, será que tinha, sei lá, algum item ali, velho? Será que tinha um totem por ali? Ah. É bom explorar essas coisas, né, menina? Não. Tem alguém se masturbando dentro do... Da floresta. Se não for isso, eu não sei o que é mais. Ah, eu consigo andar rápido. Eu esqueci, caralho. Ah. Oi. Ei, pequenininho. Quando o ícone de não se mexa estiver na tela... Fofinho. Ok. Cara, isso é muito foda, mano. Tá. Se não tiver certeza do que fazer a seguir, você pode ver seu objetivo atual apertando R1. Tá. Deixa eu ver. Objetivo atual. Vai pra estação no teleférico. Ah, olha aqui. Característica do personagem. Honesta, caridosa, engraçada, corajosa. Ah. Ah, da hora, da hora. Ok. Ela é realmente caridosa. Diferente daqueles filhos da puta que riram da menina lá. Meu Deus do céu. 15 fps. Que isso? Ah, olha aí os bagulhos, mano. Os ativos viviam nessa montanha que eles estavam com as boboletas. Tá, é aquilo que eu li já, né? Então, foda-se. Ih, o totem. Quando você explora, você pode encontrar totens. Ok. Tá bom. Eu posso... Caralho, apertei o R1. Aí. Tá, totens de orientação. E era o Mike e um porro. O futuro é incerto. A realização ou não da profecia depende das escolhas que você faz. Beleza. Eu tô... Tá. Eu tô odiando o FPS desse jogo, mano. Me desculpa. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, velho. Jogos exclusivos assim... É foda. O que tem aqui em cima? O passado está além de nosso controle. É verdade. Isso é a pura verdade. É a mais pura... Chris? Você tá aqui? Não, calma aí. Deixa eu ver o que que tem aqui. Sua mala tá aqui. Cadê você? Você não tá na mala, né? Que mala, menina? É só uma mochila. O que temos aqui? Menina? O que é isso? Fechar a bolsa? Me jubilhotar? Uhum. Não, eu vou fechar a bolsa, velho. Porra. Talvez seja melhor não mexer nas coisas do Chris. Peito boboleta aparece quando suas ações tiverem mudado a narrativa do jogo. Chris! Sam! E aí? Você chegou? E aí, menino? Chris tem uma queda por Ashley. Metódico. Protetor. Bem humorado. Beleza? Ah, então... Encontrei uma coisa incrível. O quê? Não vou contar. Precisa ver. Vamos, por aqui. Onde? Logo aqui. Vai te impressionar. Até o cu. Não, calma aí. Eu consigo ver aqui? Ah, eu não consegui mais. Eu tenho que seguir ele agora. Porra. Esse é um bagulho piscando aqui. Calma aí. Cartagem procurada. Procurado. Acho que rola uma visita dos mais procurados da América? Parece que alguém achou que sim. Ah, qual é? Esse lugar tá quase sempre abandonado. Ninguém vem aqui. Posso falar? Milgram Victor. Sexo masculino. Beleza. Viste pela última vez em 16 de 13 de 98. Procurado por seu envolvimento com crime de incêndio qualificado, bem como várias ameaças de morte. Qualquer pessoa que tem informação sobre este perigoso criminoso deve contatar a PMPB o mais rápido possível. Polícia montada. Provincial. Agora a polícia. Julho de 98. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O tipo de tiro tá fazendo na base de um chalé de esqui. Cara, você já conheceu o pai do Josh? Sim. Ele acha que é um caçador famoso e tal. Quer tentar? Ah, vai em frente caçador. Tá bom. Eu tô controlando o Chris agora. Aí vai. 911. Não, mano. Eu só... Olha isso. Olha só. Ó. R2. Easy. Fudeu. Mano, se esse negócio aqui for rápido. Fudeu. Olha o tempo que eu demoro. Só pra botar a mira no bagulho. Uau. Belo tiro, pistoleiro. Isso aí. Eu sou mal. Eu sou muito mal. Vou ignorar, pois foi um caso claro de sorte de principiante. Acho que não, garota. Ó. Toma. Qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme dessas de tão perto. Que perto, menino? O bagulho tava lá em Árnia. Não, eu não vou atirar no esquilinho, né? Não, pelo amor de Deus. Eu tenho um bom senso. Primeiramente. Pelo tiro. Acabou de se ferrar. Aí, a tiradora, a carona tá vindo. Peraí, tô pegando o jeito disso. Vamos, Chris, o teleférico. Hum. Passou uma borboleta gigante ali. Calma aí, menina. Tem alguma coisa por aqui? Vai que tem um totem aqui, né? Vai, às vezes pode ter. Cara, é... Definitivamente bem estranho voltar aqui após um ano. É, juro que na hora que eu cheguei aqui tudo voltou na minha cabeça. Um ano passa rápido. Passa mesmo. Esses últimos anos aí passou bem rápido, viu? Ué, que estranho. Tá trancada. É... Ahn... Josh queria ela trancada. Pra ninguém entrar. Ele disse isso? Pra quem não entrar? Ahn... Não sei. Disse que encontraram pessoas dormindo na estação. Assustador. Hum... Que pessoas? Quem são essas pessoas? Ai, que cavaleiro. Hum... Pena que você não é a Ashley, né, menina? Deve ser bem difícil pro Josh. É... Não sei como ele consegue isso. Eu... Estaria um caco. Bem, vamos ficar todos de olho nele. Ele deve tá passando por tanta coisa. E parece que ele não é do tipo, de cara, que pede ajuda, sabe? É. Esse lugar maluco pra montar uma casa... Mesmo sendo muito rico. Eles não são tão ricos. Potéis sanatórios pra corpimentos saudáveis. Beleza. Será que vocês não podem falar enquanto eu tô falando? Que porra é essa? Acho que o teleférico estava perto. Temos que esperar? Agora eu vejo sentido em passar o tempo no campo de tiro. Quanto tempo você vai levar? A montanha é grande. É. Olha aqui. Chegou. O gigante adormecido. Vai me brincar? O quê? Se eu põe em minha o gigante adormecido da Floresta Black... Ah, cala a boca. Finalmente. Você vem? É, bem... Eu ia ficar por aqui e te dar um cochilo... Mas o quê? Ah, tá bom. Fica aí e morre. Entrar no carro? Que carro? No carro. Não entrar no carro. O bagulho é um bondinho. É um bondinho entrar no carro. Mas nós. Isso! A aventura começa. Ah, espero que seja a coisa certa a fazer. O quê? Ah, você sabe. Reunir todo mundo no aniversário. Olha, mas a gente não compreendeu essa porta enferrujada. George parecia bem arrumado de fazer alguma coisa juntos. Não parecia? É, é. Ele parecia assim. Eu nunca vi ele tão empolgado com alguma coisa desde sempre. Bom, bom. É difícil saber o que se passa com ele. E eu tava preocupada. Não, não. Foi uma boa ideia. Espero que todo mundo pense o mesmo. Estamos aqui, né? Obrigada pelo papo, cara. Quer saber? Vamos parar de falar do que aconteceu e curtir a viagem. Quer saber? Você tá certo. Sabe como nos conhecemos? Não. Ok. Terceira série. O Josh sentava no fundão e eu na frente. Um não sabia que o outro existia. Mas o moleque sentado ao lado do Josh começou a puxar o sutiã da garota na frente dele. Então o professor mandou ele pra frente, onde eu me sentava. Ok. E aí... E aí eu fui pro fundão. E... E do lado do Josh, foi assim. E viramos amigos, até hoje. Feitos um pro outro. Se não fosse pela James Simon ter entrado na... Na puberdade. Três anos antes da hora e naquele dia ter usado o sutiã à amostra. Quem sabe você poderia estar nesse teleférico sozinha. Agora. Ou falando com outra pessoa. Efeito borboleta. Efeito borboleta. Caralho. Mano, tô com um copão de açaí aqui do meu lado. Olha o tamanho dessa porra. Olha isso aqui. Olha. Olha isso. Eu botei em cima do meu teclado. Se essa porra caísse uma gota d'água. Fudeu. Jéssica, a nova namorada de Mike. Confiante, ingênua e reverente. E segura-te sim. Hora, hora, hora. Galera nova. Hora dos cumprimentos. 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 Cumprimentos ao caralho que eu vou finalizar aqui e continuar mais tarde. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. E, obviamente, essa série aqui vai ser extraordinária. Fenomenal. Porque Until Dawn é simplesmente uma obra-prima de 2015. Que, meu Deus, esse jogo é muito bom, mano. E é isso, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo. Isso já me ajuda muito pra caralho. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.